Eu sou Graciela de César e Barbosa, sou pesquisadora da área de solos, fico na regional Londrina. Trabalhamos com conservação de solo e a parte de física de solos. No show rural desse ano, a gente está querendo mostrar um pouquinho para o agricultor sobre a importância de um bom manejo do solo, uma boa conservação, principalmente nesse período em que houve uma estiagem muito grande. Muitos produtores perderam a safra da soja e do milho por conta de falta de água no sistema. Então, o agricultor investiu muito em grãos, em semente, investiu muito em adubo químico, mas não teve retorno. Por quê? Porque faltou água no sistema. Essa água é um elemento essencial e é isso que nós queremos trazer aqui para o agricultor. Nessa unidade de experimentação, nós plantamos no final de outubro, sem irrigação nenhuma, só com a unidade natural, mas tivemos um bom desenvolvimento da planta e de raiz. Isso que a gente está mostrando para o agricultor, que muitas vezes, em um período grande de estiagem, o manejo que ele dá para o solo é muito importante. Veja aqui nesse sistema, nós plantamos um milho, que é uma variedade do IAPAR, o IPR-114. Tivemos uma produtividade aqui em torno de 7 a 8 mil quilos por hectare e temos um sistema radicular muito bem desenvolvido. Por quê? O manejo que foi dado nesse solo, na safra de verão passada, nós tínhamos soja. Após a colheita da soja, foi plantada uma aveia, exatamente para recuperar um pouquinho a palhada do sistema na superfície e aumentar a matéria orgânica no sistema radicular. Esse sistema radicular da planta, quando bem desenvolvido, a mesma quantidade que ele tem de massa seca da parte aérea, ele vai ter na parte da raiz, principalmente no caso do milho. Então, essa raiz que se desenvolve bem, quando você faz a colheita do milho, esse sistema radicular, ele acaba se decompondo, virando matéria orgânica. É isso que vai fazer a diferença para a safra posterior. Porque esse sistema radicular, ele tem muito nutriente em decomposição de matéria orgânica. Se decompondo, ele vai abrir vários canais, vai aumentar a porosidade desse solo. Esses canais é que vai facilitar, então, quando tem uma chuva, essa chuva infiltrar no perfil do solo. Infiltrando, ele vai ficar armazenado. A cultura subsequente consegue desenvolver o sistema radicular em profundidade, buscando essa água que está na subsuperfície. E aí é que faz a nutrição da planta. Porque muitas vezes, o agricultor investe muito no adubo químico, mas sem a água, esse adubo químico não é disponibilizado para a raiz da planta, porque falta água do sistema. A planta de milho aqui, ela tem uma camada bem desenvolvida de 0 a 20, e não encontrando nenhuma camada compactada, ela conseguiu descer no perfil. Nós estamos aqui já a 70 centímetros de profundidade, e ainda tem raiz descendo no perfil do solo. Isso fez com que a nutrição dessa planta aqui fosse satisfatória para a planta, e aí ela produziu espigas e a gente vai ter uma alta produtividade. Mesmo no veranico que deu agora. Então, é importante que o produtor tenha que pensar o seguinte, produção não significa somente uma boa semente e adubo mineral. Produção é todo um conjunto do sistema. É ter água no sistema, é ter a matéria orgânica embaixo desse solo. E isso é que vai trazer benefício. Uma outra questão importante é você colocar, segurar essa água do sistema. De que forma? Através dos terraços. Não é porque o plantio direto é uma boa prática, vai trazer somente benefícios para a lavoura e para o solo, mas mesmo no plantio direto, mesmo essas raízes tendo uma boa infiltração, a água da chuva descendo no perfil, quando a chuva é muito intensa, num período muito curto de tempo, essa água vai escorrer na superfície e aí ela tem que ser segurada no terraço. Temos uma planta de crotalária juncia. Crotalária é uma leguminosa e ela vai fixar nitrogênio do ar e vai trazer através das raízes. E vai deixar no solo, aqui estão alguns nodos, isso aqui é nitrogênio que vai ser disponibilizado no solo. Então, quando essa crotalária terminar o seu ciclo, esse sistema radicular que está muito bem desenvolvido, vai deixar o nitrogênio e as raízes no solo. Esse nitrogênio é o que vai estar disponível para a nutrição da próxima planta. Então, veja como é importante você ter a rotação de cultura. Você tendo uma leguminosa que vai fixar o nitrogênio e você tendo também uma gramínea que tem um sistema radicular bem mais agressivo e que vai aproveitar desse nitrogênio deixado pela planta anterior. Isso diminui muito o custo de produção do agricultor. Em vez de ele aumentar a adubação química, ele vai então diminuir a adubação química, porque ele tem uma adubação já natural trazida através do adubo verde. Nessas fotos aqui, a gente está querendo mostrar para o agricultor, então, a importância da matéria orgânica. Matéria orgânica, ela vem através das raízes e, nesse caso aqui, nós temos uma raiz de soja, mostrando os nódulos da soja em que está presente o nitrogênio. Então, isso aqui fica na raiz, fica no solo, essa raiz fica no solo, trazendo matéria orgânica. E também a parte aérea da planta, que quando colhido, então, o grão, toda essa parte de folha, de caldo e da planta fica sobre essa superfície. Isso aqui em decomposição vai manter, diminuir a temperatura do solo, aumentar a umidade do solo, então, tendo mais água disponível para a semente germinar e vai trazer, então, nutriente na decomposição. Toda essa matéria orgânica aqui, ela aumenta a estabilidade dos torrões, ou seja, agrega mais os torrões em volta das raízes, permitindo, então, maior infiltração de água. Se você tem uma infiltração maior de água, você vai ter também uma resistência à erosão. Por quê? Porque essa água vai infiltrar, ela não vai escorrer na superfície. E se escorrer na superfície, essa palha que fica aqui, ela segura muito o solo. E o terraço vai segurar a água que escorreu no sistema. Então, aumentando a umidade desse solo, você vai ter desenvolvimento de micro-organismos, de minhocas e de... a fauna do solo vai melhorar. Então, as minhocas são um grande condicionador do solo em função de elas fazerem vários caminhos e esses caminhos permitirem, então, que a água infiltre melhor. E vai deixar no sistema todo uma nutrição, principalmente as leguminosas, trazendo nitrogênio e deixando outros elementos ali à disposição das plantas. Quando você tem as gramíneas com milheto, milho, sorgo, vejam que elas têm um sistema radicular muito desenvolvido e melhorando muito a infiltração de água nesse solo. Enquanto que as leguminosas, a mucuna, a soja, a marvilhaca, o sistema radicular é menor, mas tem a função do nitrogênio disponível nas raízes. Se você tem uma boa estrutura de solo e não tem adensamento, isso vai fazer esse desenvolvimento das raízes ser melhor. Agora, se você encontra uma camada compactada, a raiz não vai desenvolver. Veja essa foto aqui de um nabo forrageiro, em que tem uma raiz muito bem pronunciada, ela é um descompactante natural do solo, só que ao encontrar uma camada compactada, até mesmo essa raiz entortou para a lateral. Você imagina se uma raiz dessa grossura entortou, o que não vai fazer com uma raiz mais frágil, como é a raiz de uma soja, de uma ervilhaca. Esse adensamento natural ou essa compactação, ela vem principalmente da utilização de máquinas agrícolas no solo com umidade inadequada. Ou seja, choveu, o agricultor precisa plantar e ele entra plantando logo no dia seguinte. A umidade do sol está muito alta, é onde existe então a compactação desse solo. Essa compactação se vai dar sempre de 20 a 30 centímetros, normalmente. E aí o que acontece? Você planta a semente, ela começa a se desenvolver e ela encontra essa camada compactada. Quando ela encontra a camada compactada, ela vai ficar então só na superfície. Se nós temos uma estiagem muito prolongada, que a água não vai chegar no sistema, como a raiz não conseguiu ultrapassar essa camada mais adensada, não foi buscar água lá no subsolo. Então, ficando na superfície, esquenta muito, falta de água, ela não consegue se nutrir, porque o adubo químico que está disponível para a semente não está disponível porque está faltando água, então ela está com a comida do lado e morrendo de fome. É isso que a gente fala, né? A semente está ali, a comida está do lado dela, só que ela não pode absorver porque está faltando água. E é onde então a planta vem a perecer, né? Então ela fica com deficiência de vários nutrientes, não cresce, não vira, não germina, né? Não dá o grão e aí o produtor tem quebras da safra. Não dá o grão e aí, não dá o grão e aí, não dá o grão e aí.